Se você perdeu a parte 1, 2 e 3, volta aí no canal. Se você está assistindo a parte 4 agora, você assiste essa aqui e depois você assiste o resto. O canal do André também está na descrição, padrão de todo o vídeo, né? É isso, vamos lá. Calma, 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 calma. Segura a lanterna, eu vou para cima dele. Eita! Taca o mexeiro, vai. Vai, 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 você, você. Cada um dá um golpe e vaza. Vai, vai, dá um golpe. Taca o mexeiro, tá com o mexeiro. Troca, troca. O mexeiro é melhor. Eita, tudo isso, cara. Tem que ir lá, volta lá e pega. Não, ah, é verdade, eu estou com a minha vida. Tchau, Rogério. Caraca, o mano foi sozinho. É óbvio. Nossa, André, daqui eu não passo. Ué, tá lá com medo, mano. Ih, tá com medinho, tá com medinho, tá com medinho, tá com medinho, tá com medinho. Calma, beleza. Opa. Ah, tem uns corvos aqui, ó. Opa. Ah, a casa do Mickey, olha. Tem uma lâmina aqui. Não tem nada. Ah, tem a Blades of Limpos. Vambora. Ai, meu Deus, fecha essa porta. Combate junto, dá o combate junto. Ei, taca o mexeiro, taca o mexeiro, ajuda o mar. Vai, ajuda o mar. Taca o mexeiro, vai, bate o mar, bate o mar, bate o mar. Agora vem, agora vem. Agora vem. Por isso você vem, eu sou safado. Aê, vambora. Quem é o próximo a levar uma porrada? Calma. Calma, que porta é essa? Vai abrir. Vem, 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 já passa. Nossa, esse bagulho de vermelho. Caraca, ele tem uma porra, meu irmão. Aqui precisa da cabeça do Mickey. Nossa, onde eu vejo a gente vai arrumar essa porcaria. Meu amigo do céu, calma. É aqui, é aqui. Acende, acende a luz. Eu vou pra cima. Opa. Opa, calma. Vai, 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 passa, 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 passa. Os baits não funcionam comigo, parceiro. Vai, passa, 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 passa. Calma, cara. Não precisa falar. Boa! Agora vem. Toca na mão. Aqui. Peixe! Juntou em um, juntou em um. Opa, roupa, roupa, roupa. Opa, 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 opa. Você quer vir, agora você vem. Esprende ele. Agora vamos pegar a vida. Aê, boa. Calma, calma, calma. Vou checar a alavanca, velho. Não, vou pegar a vida. É, vou checar a alavanca, boa. Aê, desbloqueou o negócio lá. Lá. É. Vambora. Vambora. Não desbloqueou nada. Vamos pegar a vida lá. Ai, bulei por cima do espinho. Nossa, você tá todo lascado. Vambora. Ô, tá rendendo esse vídeo aqui, cara. Caraca, gente. Só nesse vídeo nós matamos um cara. Aqui tem vida, ó. Tem vida lá atrás também. Pode, tem um boiado aqui, ó. Ó, tem vida lá atrás também. Vem cá, vem. Pega a vida. Aonde, 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 aonde. Deixa a vida aí. Deixa a vida aí. Você pode pegar a duas vezes. Aí, vambora. Peguei, peguei, peguei. Vambora, vambora. Vambora ali, mas aqui é pra onde a gente veio. Ah, é verdade. Vambora, vai. Vambora. Vambora lá. Como é a gente estrela com ela de cara com o Mickey? A gente não pode fazer nenhum update ainda, né? Verdade. Eu tenho mil e... Você é da cabeça do Mickey, André. Você apertou a lavanda também, André? Eu tenho mil e... Eu apertei, apertei, relaxa. Ah, cara, você não deve ter apertado. Peraí, deixa eu ir lá. Não, gente. Ah, meu Deus. Você apareceu até o puzzle, mano. Deixa eu ir lá, cara. Deixa eu ir lá. Caraca, vou ter que explorar isso aqui sozinho, velho. Não, calma aí. Você tá explorando porque você quer. Aqui tem um botão, pá, pá, pá. Não tem cabeça nenhuma. Caraca, ele tem uma porta, mano. Eu abri a porta sozinho. Vambora. No meio do escuro. Tô indo, André. Tô chegando aí. Vambora. Ô, muito chato essa parte aqui agora, hein? Não é chato, mas é casquinha de banana, sabe? Casquinha de... O que que fala casquinha de banana, mano? É, casquinha de banana é quando é algo que é, tipo, é fácil, mas é chato, entendeu? Porque você pode corregar na casca de banana. Tinha que ser paulista, né, velho? Nada a ver isso daí, ô. Vambora. Vou pegar a medkit, obviamente, né? Não vou ficar pra trás. Opa, pega aí. Pega. Peguei. Opa, a gente precisa achar a cabeça do Mickey, André. Cabeus do Mickey. Cadê? Cadê cabelos do Mickey? Cadê você, Rogério? Aqui, aqui. Vem pra cá. Vou dar um upgrade aqui. Vou dar um upgrade em vida. É pra cá. Aqui é o marcado. E na peixeira. Não, deu um upgrade na vida e na peixeira. Cadê tu, meu Deus? Eu preciso achar um negócio do balaco. Aqui, Rogério. Sabe esse boneco aqui? Eu tô com medo de ir lá no final. Vambora. Ué, mas não tem nada. Pra ver essa tábua. Meu Deus do céu. Achei o brinquedo. Achei o brinquedo. Boa, 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 rocha. Vai aí. Cadê tu? Ué, eu já passei aí. Não, cara. Cadê tu? Ah, que louco. É porque eu tava no cutscene. Vou botar lá pra cima. Faca na mão, hein? Porque eu já tô segurando ela na perna. É lá. Vambora. Vambora. Ah, não dá pra voltar. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu abri. É. Não come, não come, não come nada. Não come nada. Nossa, eu comi. Não. Não come nada, loucão. Isso aqui é do envenenado. Pega o do lixo aí. Ai, meu Deus do céu, hein. Esse negócio aí tá tudo podre, mano. Por que tu foi comer? Fechei na mão. Fechei na mão. Vamos, vamos. Dá o combate. Vai. Opa, opa. Dá o combate. Aê, aê, boa, boa. Dá um tapa nele e vaza. Um tapa vaza, André. Aê, vambora, vambora, vambora. Bora, arrocha, arrocha. Arrocha. Arrocha, arrocha, arrocha. Opa, mó trampo esse jogo aqui. Opa. Caca, mano. A gente tem que fazer um parkour aí. Ah, voltamos. Ou não? A menina foi embora. Não deu uma menina, veio a cabeça do Mickey, hein. Pegamos a cabeça do Mickey, André. Bora, 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 bora. Vambora, vambora. Pegamos uma cabeça do... Opa, peraí, você dá um up aqui. Up o quê? Na peixeira ou na vida? Eu dei um up na... Na vida e na peixeira. Eu acho que eu vou dar um up na peixeira, né. E eu vou dar um up no machado também. É, dá um up aí no machado. Vambora. Agora vamos pegar a cabeça do Mickey. A gente já tá com... Aqui tem uma rosa, mano. Vou pegar a vida aqui, né. O que você sabe? Vambora. Já sabe onde é essa? Não, você tá indo pro lugar errado. Aqui, ó. Aqui, louco. Coloca a cabeça. Não, louco. É lá. Ah, é. A gente precisa achar todas, André. É. Meu Deus, Rogério. Ah, não. Já tô com uma aqui. Não. Ah, André, melhor a gente cortar e achar todas aí. Beleza, velho. É, maior trampo. Vai, fica, vai. Gente, é o seguinte. O negócio é o seguinte. Eu e o André, a gente tá aqui há 40 minutos no jogo. Não é zoeira, não, gente. Sem meme. A gente tá aqui 40 minutos. Não, a gente chegou aqui. Era o quê? 11 horas, né? 11 horas a gente começou. Não, a gente chegou aqui quando era 10 e 50, por aí. Era umas 11 horas. Não, quando a gente parou a gravação pra completar o resto dos puzzles. Ah, é verdade, é verdade. Era umas 11 porque a gente fez uns cortes e tals. Agora, são 11 e 51. Eu vou até colocar no Google pra vocês, pra vocês verem que não é caô. Pera aí, vou fazer um corte aí, rapidão. Gente, aqui, ó. Vocês tão vendo, ó. 11 e 53 já são. Ou seja, a gente tá aqui uns 50 minutos, André. 50? Exatamente. Quase uma hora. Cês tão vendo, né? Cês tão vendo pelo horário aí. Exatamente. Cês tão vendo. Então, cês tão vendo. Então, é o seguinte. O André começou a procurar vídeo no YouTube. O André, eu não vou falar a gente, mas o André começou a ver vídeo no YouTube. E eu comecei a perambular pelo mapa pra ver se eu achava alguma coisa. Se eu achava um buraco. A gente não achava nada. Se eu achava um buraco pra ele. O André falava, não, tô vendo o vídeo aqui, mas o cara, o cara simplesmente teleportava e já tava tudo aberto pra ele. Do nada. Então, eu perambulando pelo mapa, a gente caiu. André, a gente foi nos mesmos lugares umas quantas vezes? Seis, cinco? Uma, uma, sete, nove, dez, sei lá. Então, é o seguinte. Aí eu cheguei no André e falei assim, André. É, o André, ele quando deu uns 30 minutos, o André pegou e falou o seguinte. Cara, a gente pode, sei lá, a gente pode terminar esse vídeo aqui e depois de um tempo lançar a continuação. Mas daí eu falei que não fazia sentido, né? Porque ia perder a desordem do vídeo. Então, a gente continuou. Aí o André pegou e falou o seguinte. Não, então não vamos pedir meta de like. Porque senão seria injusto, né, André? Seria injusto. Exatamente. A rapaziada tava acompanhando aí a parte quatro aí do vídeo que não adiantou nada. É, a gente tá esperando a parte cinco pra ver o que acontece e não chega. Então, André, não, então vamos continuar procurando. Foi passando um tempo. A gente foi perambulando. O André desistiu e começou a ver vídeo no YouTube pra ver se achava alguma coisa. E eu continuei perambulando. E no começo eu tava resistente pra ver vídeo no YouTube, lembra, André? Não. Eu falei, não, 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 vamos ver. Vamos tentar aqui. Depois de um tempo eu falei assim, não, não tá dando. Pesquisa aí. E daí a gente chegou à conclusão que, gente, não tá dando. A gente tá 50 minutos aqui. Eu falei pro André, agora há pouco eu falei pro André, não tá dando. A gente tá andando pelo mapa. Feito uns tontos. A gente tá perambulando. A gente tá andando em círculos já. E a gente não consegue chegar até o final. Então é o seguinte. Se alguém souber. A gente só achou o puzzle da boneca. Se alguém souber a solução dos outros dois puzzles. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. A gente não vai encerrar a série por aqui. Nem um pouco. Eu falei assim pro André. Se alguém achar a solução dos dois puzzles pra gente. A gente vem aqui. Tenta. Desbloqueia. E volta de onde a gente parou. Abre a porta vermelha lá e continua. A gente tentou aqui por 50 minutos e não conseguiu. Mas alguém, sei lá. Em 15 minutos pode descobrir. Então é isso, André. É algo a declarar? Exatamente. Eu queria declarar que todo final... Espera. Todo... Ah... Ah... Calma aí. Já que a palavra sai. Ah... Irmões. Na vez eles vão desistir pra encontrar algo melhor pra nós. Reflita. Reflita. Apenas reflita. Mas então é isso. Ah, é um buraco. Valeu. Opa. Achou o buraco de novo? O mesmo buraco? É que buraco aqui, ó. Isso. Muito obrigado pra quem assistiu esse humilde vídeo até o final. A parte 5 vai sair. Eu prometo pra vocês. A gente vai achar a solução. Mas a parte 5 sai. A gente vai terminar isso aqui, não vai, André? Lógico que vamos. Até o fim a gente termina isso aqui. Mas valeu. Tamo junto. É nóis. Valeu. De molhando. Ai.